Uma nova rubrica da qual exibimos hoje o primeiro, que é também o último episódio. Sim, na semana do verbo plagiar, eis-nos-plagiando-a-grande o estilo deste homem, Edgar Pera, na rubrica Se o 5 para a meia-noite fosse realizado por Edgar Pera. Oh, muito bem. Vamos ver. Aplausos O que vem na oração? Mas estou a brincar. Oh, funesto gozo. O mal-entendido é pai de um bonito bebê? Ih, quer uma mulher ou uma bolacha? Dúvida alucinante, espetáculo desconcertante, é uma vulva gritante, voga numa noite errante, com pelo, de modo espampanante. A sua dona é uma bacante, que por pior mulher que seja, é melhor que, um, muitas donzelas e donzéis como, por exemplo, feijão guisado, João Taparuer e outros Dois É amor que o meu peito transpira Ah, doces cópulas à sombra dos ciprestes do paraíso Eras tu, doce Ou eras tu, perversa combinação de banalidade e mexilhões É o meu coração que foi ferido e não os meus testículos Fim, bravo, bravo, clap, clap, muito bem Mas eis que acordo E os teus olhos, unicórnios negros, flutuam no ar A minha mão desta encosta onde veridicamente transcende o pastor úmbrio o seu varal Onde está a minha vara de porcos? Onde está o meu retorcido marmeleiro? A primavera brinca com as tuas sobrancelhas Toada adversa dos granizos nas telhas Som solar dos guizos das abelhas Mel negro que escorre no teu ambarino seio Que eu bebo obediente, rigoroso, eficaz O meu capacete alemão no reposteiro A minha perdida mão no teu traseiro Tudo é doce O preservativo breve que explode A maravilha das maravilhas Lá fora, as crianças surzem Brincam Guincham Tudo bem? Olá Marco Estás bom? Estou, estou, não estou bom Estou maravilhoso, sinto-me maravilhosamente Sinto-me tão bem Acho que estou a levitar Eu gosto desse bigode Pois, o bigode é falso Mas de qualquer maneira eu queria dizer uma coisa Quero que tu vais visitar a minha exposição Está combinado Tem uma exposição chamada Pandemos na Carmona e Costa Na Fundação Carmona e Costa E tem um filme bastante engraçado Claro que é um filme de artista Portanto, é uma coisa assim Muito obrigado Manel João Vieira Obrigado Obrigado Obrigada.